Salve, curiosidade! Começando mais um vídeo pro canal, já deixa aquele likeão pra nós Rapaziada, cara, eu queria saber de vocês Quem assistiu, obviamente, o vídeo que eu gravei O 80 a 140 do Sandero RS da Thay O que vocês acharam daquele formato? E pra vocês que não assistiram A gente vai iniciar agora um formato novo de acelero, tá rapaziada? Que a gente vai pegar uma velocidade, um exemplo, de 80 km por hora a 140 Por que essa velocidade? Muita gente vai ficar se perguntando Porque é o seguinte, você tá numa BR, viajando, geralmente quando você entra atrás de uma, duas, três carretas Cara, geralmente você cai pra essa velocidade Você cai pra 90, você cai pra 80 por hora, entendeu? Então quando você vai ultrapassar determinado carro, carreto, o que for Você vai dar o seu 120, 130, até mesmo um 140 pra você ultrapassar o mais rápido e voltar pra mão Então quanto tempo leva esse acelero? De 80 km por hora a 140 Então a gente vai iniciar agora Já fizemos no carro da Thay, né? Que é o Sandero RS da Thay E o Sandero RS da Thay, por ser um carro original, né? Como, na verdade, o intuito lá era mais ver o que ia dar de diferença o carro dela Porque nós instalamos um kit intake no carro dela Então a verdade era, no carro dela, era saber o que ia dar de diferença A gente não foi pra uma pista onde ela dá 100% plano, entendeu? E agora não, agora a gente tá indo pra um local, né? No nosso México Onde a gente tem um trecho que realmente vai dar plano O nosso drag, o aparelho, ele vai validar essa puxada O caso da Thay, como eu volto a dizer Era mais um caso pra saber o que ia dar de diferença o intake, né? Tanto é que vocês viram que no carro da Thay a gente fez o teste em uma descida, né? Onde ela acabou tendo um tempo aí de 10.7 segundos De 80 km por hora a 140, né? Então ela teve um carro, assim, o carro original dela virou 11 e algumas coisas, né? Originalzinho Aí colocamos o intake, o carro baixou pra 10.7, né? Mas como eu falei, não foi puxada válida porque era numa descida E agora sim a gente vai iniciar esse novo quadro Que é o de 80 a 140 com puxada válida E o primeiro carro a puxar essa fila vai ser o nosso Sandero RS O que será que vai vir de 80 a 140 do nosso Sandero RS? Já deixa agora nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês Será que vai vir os mesmos 10 segundos que o carro da Thay V? Lembrando que agora a gente vai acelerar no plano, não é descida Ou será que vai vir em 9 segundos? Ou vai ficar do mesmo tamanho? Deixa agora nos comentários E bora, vamos fazer essa puxada pra Thay V que eu também tô curioso Bora lá Bom, gurizada, eu acabei de fazer uma puxada teste E meu carro não marca, mano, 140 por hora de final de quarta Depois eu vou explicar pra vocês Então tá agora 77 a 137 Que é o que ele marca, tá ligado? Isso aí é por conta de tamanho de pneu, que é diferente No dia que eu configurei o carro da Thay O pneu dela é diferente do meu Depois eu vou explicar, vamos lá Vamos acelerar de quarta até o final E ver o tempo que o nosso carro vai fazer Bora lá Lacrei o pé Vamos ver o tempo agora Bom, gurizada, como vocês estão vendo Bom, já deixei o ticket na tela pra vocês aí 9h57, né, na primeira puxada aí De 77 a 137 Por que essa velocidade? O meu carro, quer ver? Vou mostrar pra vocês Ó, não sei se vai dar pra vocês verem Eu vou tirar um print também aqui Aí eu deixo na tela Ele corta 138 Por quê? Porque o pneu que eu uso é 205,45 Os pneus que a Thay usou no dia que a gente configurou 80 a 140 no carro dela Usou não, os pneus que ela usa São pneus 225, entendeu? Então são pneus mais largos Os pneus maiores faz o carro ter uma velocidade final um pouco diferente Então vamos dar mais uma puxada Pra nós ver se a gente vai conseguir fazer um tempo menor do que esse Do que o 9,5 Vamos ver se não é better aí, de repente, o 9,4 Vamos dar mais uma puxadinha pra nós ver Vamos lá, rapaziada Vamos dar mais uma puxada só pra nós ver o tempo Vamos ver o tempo Caramba, 9,57, velho De novo, o mesmo tempo Olha aí Que da hora, mano Será que não vai baixar nada? Cara, duas puxadas com o tempo exato Igual 9,57, 9,57 Vamos fazer a última derradeira Três puxadas Só pra nós finalizar Vamos lá Vamos lá, mais uma Vamos ver o tempo Caramba, velho 9,50 Cravado, gurizada Cravado, cravado, cravado Deixa eu tirar um print aqui Bom, gurizada Como vocês podem ver Demos a nossa terceira puxada E o tempo veio de 9,50 Cravado, gurizada Acho que dava pra dar mais uma puxadinha De repente cai pro 9,49, né Pra ficar no 9,4 Mas não Deixa assim Deixa assim, tá bom Deu pra ver que Nosso carro tá Tá desempenhando bastante E como eu expliquei pra vocês Sloop 010 Essa fitinha Esse tracinho verde Simboliza como que tá o terreno Ou seja, tá quase 100% plano Quase 100% plano Altitude 547 metros Nível marco Né? A gente tá um pouquinho alto Então tá aí Nosso sandeirinho Fazendo Fazendo o nome dele aí No 77 a 137 Que nem eu expliquei Por quê, mano? O carro da Tay Ele tem um perfil de pneu maior Tipo um 225 45 Então o carro Ele consegue ter uma velocidade maior Por conta dessa altura do pneu Já o nosso Que é o perfil 245 Que é menor o pneu É menor A altura dele Não consegue dar o mesmo 140, né Como deu o carro da Tay Então por isso que eu tive que configurar o drag Pra 77 a 137 Como vocês podem ver aqui, ó Velocidade máxima que ele dá, ó 138 Aqui não tá focando bem Bem aqui, ó 138 km por hora Então eu tive que reconfigurar ele, entendeu? O aparelhinho drag, inclusive, é esse aqui É que eu faço a medição, tá, rapaziada? É aparelho de precisão, né? Ele é com GPS, tudo de precisão Tipo assim Tem gente que tenta fazer pelo celular Mas, cara, não dá preciso, entendeu? Ah, e lembrando, rapaziada Aqui tá rolando o sorteio do nosso Sandero RS Pra quem não tá participando É simples e fácil A gente tá vendendo um álbum de foto Que o valor custa de 25 reais E aí, meu brother? Vamos? E esse álbum de foto Ele te dá o direito A você concorrer através de um número Pela Loteria Federal Então, compre um álbum de foto E concorra a esse lindo Sandero RS, rapaziada E detalhe A gente tá também fazendo uma promoção Que a pessoa que comprar a maior quantidade De álbum de foto desse carro Vai ganhar um iPhone 11.0 O iPhone não é sorteio Ele é pra quem compra mais No dia do resultado do sorteio A gente vai ver quem comprou a maior quantidade A pessoa que comprou a maior quantidade de álbum de foto Automaticamente vai levar o iPhone pra casa Vai que possa ser, de repente, a mesma pessoa, né? A pessoa que também ganhou o carro Porque aquele negócio Comprou a maior quantidade Mais chance você tem de ganhar o carro Então, apenas 25 reais, rapaziada Apenas 25 reais Você pode ter a chance de ter esse carro na sua garagem Então, vamos lá O link tá na descrição Quer participar? Abre a descrição do vídeo Você vai ver lá Clique aqui para participar do sorteio do Sandero RS Clica no site Clica no link Vai abrir o site Lá no site você realiza a compra Da quantidade de álbum de foto que você quiser Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Foi um vídeo, assim, diferente Que a gente tá fazendo Um formato diferente Justamente pra gente saber Esse tempo que leva pro carro percorrer ali Tipo de 80, 140 Que geralmente é uma ultrapassagem que você faz E isso é bacana Da gente saber mais ou menos o tempo que leva pra isso Bom, meu carro eu já vi Que de 77 a 137 Que é onde ele corta De quarta O tempo de 9,5 segundos cravado A gente quase pegou o 9,4 Mas quem sabe Um outro dia, de repente Que tiver frio A gente consiga, de repente Esse 9,4 Hoje não tá frio Mas é aquele jeitão, né Mas foi top Foi da hora Grisada, deixa o like Compartilha esse vídeo Tá? Não esqueça Compartilha o vídeo com os amigos E deixa aquele likeão pra fortalecer Um abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo